Meus amigos, eu estou com essa barba mal feita E essa cara de quem acabou de acordar agora Porque eu acabei de acordar agora Estamos aqui prestes a desvendar de uma vez por todas E duas rodas são melhores que uma Nós já sabemos que quatro são bem piores do que uma Se você conferir o vídeo anterior que a gente fez no Uber vs. Monociclo Agora é... Moto vs. Monociclo Eu acho Estamos aqui com o Felipe Fornachari Ele está no V11 E ele falou que ele chega antes Lá no Centro Cultural Cultural não, é o Centro Empresarial do Itaú Centro Empresarial do Itaú, lá no Jabaquara Bom dia a todos aí do Monociclo Tudo ok aqui, tudo preparado aqui Para essa competição saudável aqui O Felipe falou que ele consegue chegar Lá no Centro Empresarial Itaú Que fica 15 quilômetros daqui, antes que eu Eu acho que dá, vamos depender aí Do trânsito também, né? Essa semana teve feriado, parece que a cidade está mais tranquila Geralmente o Monociclo parece ser mais rápido É, a última vez que ele fez isso de monociclo Demorou uns 20, 25 minutos Isso aí O meu mapa aqui está marcando de moto 27 minutos para eu chegar A gente está prestes a ser encharcado O cara resolveu lavar a calçada agora A moto é uma Kinko People 300 E o Monociclo é um V11 Que chega até 55 quilômetros por hora 55 quilômetros por hora É isso aí A regra do desafio Eu estou limitado ao que estiver escrito na placa Então se estiver escrito 50 Eu ando 50 Se estiver escrito a 40 Eu ando a 40 Eu não sei chegar direito Nunca fui lá Então vou ter que ir acompanhando o GPS O resto O Felipe pode fazer tudo Menos se machucar É isso aí Posso fazer tudo Menos se machucar Eu também não posso atropelar pedestres Porque as consequências vão ser bem horríveis Então senhores Estamos aqui na frente do mercado municipal Vamos sair agora É 8 horas da manhã Plena quarta-feira O dia está razoavelmente tranquilo Vamos ver quem ganha Bom, não sou tão bom narrador quanto você Mas vamos esforçar aqui Vou passar por vários pontos turísticos aqui Vou tentar mostrar Dentro do limite da minha GoPro Piratex Eu acho que é isso, hein? Bom, eu aviso assim isso aí Avisou? Para ela botar para gravar? Olha, estamos saindo em instantes Tudo certo Estou aqui com meu velocímetro Então é isso aí Vamos ver aqui Definitivamente nesse Competição altamente técnica Foi preparada durante vários meses Estamos só aferindo aqui A quantidade de combustível aqui do Alberto Para ter certeza que ele não vai estar pesando Nem a mais nem a menos aqui Pô, encheu o tanque, meu Ah, não Encheu o tanque vai ser mais lento Faz uns 7 meses que eu não encho o tanque Estamos aqui em condições de tempo não ideais Mas o obstáculo é o caminho E a gente pretende vencer esse desafio Tá, beleza Estou pronto, como diria o Bob Esponja Ei, Patrick Vamos, vamos competir Vamos sair junto Esse farol fechar Aí a gente fica mais tranquilo para sair Obviamente eu vou sair na frente Então estamos prontos, senhores Rumo ao desconhecido, hein? Vamos esperar esse farol fechar E aí eu vou embora E aí você fica aí esperando o farol Beleza Se você quiser ir agora Não, vamos, vamos Alberto, boa sorte para você Para você também Eu espero que você chegue primeiro Mas eu também não vou fazer nenhuma loucura, hein? Não, nem eu, nem eu Vamos respeitar Ó, vou sair agora, beleza? Beleza Bora para o desafio Falou Começamos então às 7h42 da manhã Nossa, o Felipe já disparou na frente, hein? O Felipe pegou uma rota que eu não conheço Já estamos aqui com os pedestres avançando Onde eu não deveria avançar Mas a gente respeita, vamos parando Nunca narrei um rolê inteiro Então, venham comigo Eu não sei que caminho ele pegou agora Estamos no desafio de mono versus moto Vamos ver quem chega primeiro Ali no centro empresarial do Itaú Que fica no Jawaquara A uns 15 quilômetros do mercado municipal Estamos no centro Estou esperando o farol abrir O Felipe já foi Aqui estamos aqui próximo da região da 25 de Mar Tem bastante trânsito, pedestres Vamos ter que tomar um pouquinho mais de cuidado Aqui, vamos ter que esperar para eu abrir O monociclo chama naquela atenção de sempre Turma toda olhando A gente está acostumado e vamos embora Esperar o tio da Zézé passar Nossa senhora, o que você está fazendo? Deixa eu passar, tio Obrigado Vamos pegar aquele corredorzinho O Alberto está vindo pela rua da Cantareira E o Felipe está descendo ao Florentes de Abril Eu queria em primeiro lugar agradecer aos 500 inscritos que chegamos em setembro Esse é o primeiro vídeo que a gente grava desde que oficialmente a gente chegou à marca dos 500 inscritos Hoje em dia estamos já com quase 550 Então eu queria agradecer a todo mundo A gente vai tentar aportar os nomes aqui de todo mundo que está inscrito Apesar de algumas pessoas não deixarem o YouTube mostrar em que canal estão inscritos Então a lista não vai estar completa Pessoal, a gente vai passar por alguns pontos turísticos aqui Só para tentar deixar o rolê um pouquinho mais emocionante Vou tentar apontar para vocês aqui alguns desses pontos Estamos aqui já praticamente no centro velho de São Paulo Um lugar que tem prédios muito legais Mas infelizmente muita desigualdade social também Moradores de rua, sujeira também Olha o buracão Vamos passar esse carro aqui Vou virar esquerdo aqui Vou mostrar o poder do monociclo elétrico Eu queria agradecer muito vocês pessoal E eu realmente não esperava conseguir chegar a 500 inscritos nesse um ano que um canal está no ar Só aqui para baixo, que é a 25 de março Por isso até que a gente está fazendo esse desafio aqui Para ver quem que chega primeiro, o mono ou a moto Vamos pegar aqui, eu vou dar uma cortadinha pela rua Boa Vista aqui Onde tem uma ciclovia Ai caramba, essa moto aqui eu não pego para andar assim, de verdade Faz sei lá, um ano mesmo Não precisei dela até agora Vou pegar aqui um trechinho da ciclovia Ai, que buraco Nossa senhora Aqui a bolsa de valores de São Paulo Nossa, onde é que eu tenho que ir rapaz? Peguei com a minha roupa Seguei aqui na ciclovia da Boa Vista Nossa, a ciclovia é muito boa Ela é bastante esburacada Como é um lugar que tem muito pedestre, sempre tem gente andando Tem essa maldita tinta vermelha aqui que vocês estão vendo Se mole um pouquinho, ela já escorrega Escorrega bike, escorrega mono, escorrega tudo Então como eu ia dizendo, faz um ano que eu não pego essa moto Tudo bem, eu peguei ontem ali, mas pode testar só se a câmera está funcionando Funciona ligada no pau Sempre tem a galera aí na ciclovia, infelizmente E aqui é um lugar que ela fica um pouquinho mais crítica Que ela fica bem fininha Eu vi que ligeiramente na frente Nossa, puta, esse farol vai me fuder, hein E a galera olha na hora de atravessar a rua os carros Mas claro que eles não olham na ciclovia Se vem uma bicicleta, se vem qualquer outro veículo Nossa, eu desacostumei completamente do peso dela Está muito esquisito Esse aqui é um pequeno porte de caminho aqui Que eu acho mais fácil do que pela rua É o único trecho de ciclovia que eu vou pegar nesse desafio Para andar no corredor, nossa, está complicado também E temos aqui a Praça da Sé, galera Um misto de alegria e tristeza também Porque a igreja é sensacional, gigantesca Mas também é local de muitos moradores de rua Então por isso que eu acho que é um desafio razoavelmente justo Porque o Felipe anda bem pra caramba de monociclo Anda rápido, anda forte E eu ando de moto há um tempão Só que está parado lá por causa da pandemia Quis me acostumar com o peso de novo Principalmente para fazer corredor Como vocês podem ver, o monociclo sempre tem vantagem aqui em cortar o trânsito Inclusive passando em locais que às vezes nem a moto passa Então por isso que eu acho que eu posso vencer esse desafio aqui Eu estou tentando chegar lá no Jabaquara, olhando o GPS Já estou entrando aqui na Avenida Vergueiro Provavelmente vocês vão dizer que eu peguei o caminho errado E peguei mais ou menos Foi um acidente que faz muito tempo que eu ando por aqui Principalmente de moto ou de carro Vamos passar aqui já na frente do metrô Liberdade Do bairro Liberdade, o bairro japonês aqui de São Paulo Vamos acelerar, galera É bem diferente de andar de mono Porque de mono você anda na contramão Você vai por cima da calçada Você consegue fazer as mesmas coisas que vai Que consegue fazer Agora de moto não rola, né? Vou ter que virar ali à esquerda Será que o bairro vai me vencer? Eu não sei não Na próxima, parece Estou me atrapalhando um pouco aqui com a câmera Eu costumo filmar de pautselfie, estou aprendendo Aqui é a Liberdade, pessoal Aqui na minha esquerda aqui, né? Metrô Liberdade Tem uma pracinha aí que o pessoal gosta O GPS mandando eu virar à esquerda Aqui, é isso? Aqui, pode passar E agora o próximo ponto turístico aqui É a Avenida Paulista A gente vai só passar do lado Mas não vamos passar por ela Então eu vou pegar a Avenida do Estado, eu acho, hein? Que é meio que uma via expressa Aqui de São Paulo Que cruza várias regiões da cidade Poder dos elétricos aqui, ó Só acelerar um pouquinho mais Com certeza eu saio na frente dos carros Até de muitas motos E é onde passou uma EFS também por aqui Justamente a EFS que eu peguei para andar de bicicleta Vamos lá, galera Assim, faz mais de um ano que eu não tomo multa E não vai ser agora que eu vou tomar multa de velocidade, hein, gente? Pelo amor de Deus Passar aquele semáforo vermelho aqui É insegurança Estou até vindo pela direita Não tinha pedestre Não tinha carro Estou a 50 por hora Limite aqui deve ser 50 por hora ou 60 Já recebi aqui meu primeiro tilt-back do desafio Aqui está tranquilo Eu estou um pouquinho acima de 50 Ou seja, para quem não sabe, o tilt-back veio Porque eu cheguei na velocidade máxima aqui Então neste instante eu estou mais ou menos a 52 km por hora Vamos pegar um corredorzinho aqui O Felipe já fez essa rota aí para o centro empresarial várias vezes Então ele já conhece o caminho bem em termos de coisas a ficarem atentas Tipo buracos, valetas, depressões e tal Aqui é uma dica para os monociclistas parar aqui, ó, à frente da faixa Se não atrapalha os pedestres tem mais oportunidade de sair na frente dos carros Eu acho até bem prudente que ele já saiba a rota do que não saber a rota Porque o cara é bastante competitivo, vocês lembram como ele foi lá no desafio dos suspensudos Vamos pegar aquele trânsito, né? E querendo ou não, somos aqui a menor parte Aqui é a parte mais exposta aqui no trânsito, né? Tirando pedestres, tirando os cachorros Vai dar para ir um pouquinho mais para frente aqui E vamos conseguir ir embora agora, vamos lá O cara mandou ver, ganhou as três provas Então, o cara é competitivo Ó, o limite aqui é 50, hein? Posso andar acima disso, senão vai chegar a multa lá em casa O rolê aqui é uma brincadeira também, né, pessoal? Eu não estou correndo igual um louco Porque estamos aqui em São Paulo, né? Estamos na pista de corrida Vou esperar chegar ao próximo farol para ver se eu consigo ver onde é que ele está no mapa O Felipe já está chegando na altura da Vergueiro Ó, ó, Radão Então, estou tentando vencer o trânsito Mas não quero me machucar, cair, nem machucar ninguém Então vamos ver o que vai ganhar aí E de repente a gente testa depois, outros caminhos Olha, está bem tranquila a Avenida do Estado agora, hein? Tem até ciclistas andando na contramão, rapaz Eu não sei agora que caminho é esse que ele pegou Mas eu tenho que pegar a direita Vamos com o farol aqui Vamos passar Olha o zigue-zague para vocês aí, ó Estamos aqui numa subidinha a 52, 53 km por hora Uma velocidade bem boa aqui para cruzar a cidade Pô, não consigo chegar a um farol vermelho para ver o mapa Não sei onde o Felipe está Onde será que ele está? Esse aqui é um centro cultural aqui Um lugar bastante conhecido aqui em São Paulo Então eu estou na Avenida Dom Pedro I Vamos pegar aquele corredor safado aqui na ciclovia Os carros apertaram o corredor E vamos parar aqui no lugar de motociclista Estou na Dom Pedro I com a Independência agora Meu, o cara passou batido ali Acho que agora vai dar para passar, hein, pessoal Bom, 50 km por hora aqui ainda, hein? Vamos lá, vamos passar aqui O farol vermelho é uma boa Não temos pedestres E não tem trânsito, hein? O trânsito está ótimo isso aqui Em tese, agora é hora do rush, né? São 8 horas Olha, está todo o capazún Tem ninguém na rua Você vai me rolar? Estou tentando fazer um saltinho aqui para vocês Mas é uma técnica que ainda não domina muito Pelo contrário, já caí já umas duas vezes Tentando dominar o salto Pararam o semáforo aqui, pessoal? Olha o radar aqui, filha da mãe Para lá é a Avenida Paulista, né? A gente não vai para lá A gente vai aqui para baixo E aqui, às vezes, nos grupos Vocês podem ver que a galera fala Vamos nos reunir no posto do açaí Esse é o posto do açaí Tem um lugar que mede açaí Geralmente ninguém come açaí Mas a gente se encontra aqui Porque é meio do caminho para todo mundo Perto da Avenida Paulista, né? Todo mundo meio que conhece Sabe chegar aqui Agora vamos tentar vencer esse trânsito aí Vamos embora Onde é que está? O Felipe Vamos lá Conseguimos ir até o primeiro estágio aqui Eita, a gente está emparelhado Caramba Aguardamos Estou na frente do Museu do Ipiranga Sempre temos bastantes ciclistas aqui em São Paulo Isso é bem legal E eu estou emparelhado com o Felipe, hein? O pessoal aí passando nas bicicletas do Itaú 17 graus agora 7h54, horário de Brasília Um dia nublado Mas acho que não teremos chuva nas próximas horas Agora entrei na Ricardo Jaffé E agora vamos embora, pessoal Vamos naquela acelerada Avenida, limite 50 por hora Tio, você está vendo? Meu Deus do céu, cara Meu O que foi isso? Não, e ele me viu Que maldito Comedorzinho apertado Exigibilidade, concentração Bom, agora na Ricardo Jaffé É só ir reto toda a vida Nossa, o pessoal é bem selvagem aqui, hein? Caramba E vamos embora, pessoal Os carros ficam para trás Quando o monociclo se acelera Estamos aqui a 55 km por hora Tomando tiltbacks Muito vento Essa grande cidade Essa selva de pedras Perceberam aqui que eu estou tentando manter o padrão da narração do Alberto Ele fez escola Quero seguir a identidade visual e auditiva do canal Monociclice Essa avenida de noite, cara Quando é verão Ali na ciclovia do lado esquerdo Cara, são nuvens e nuvens de pernilongo É impressionante Você tem que andar com um mosquiteiro em cima da cabeça Senão você vai engolindo o pernilongo Ó, está dentro da regra de fazer corredor, hein? Dentro da regra do desafio Até porque o Felipe provavelmente deve estar passando o farol vermelho quando ele consegue Uh! Quem gosta aí do madrenalina? Estamos na esquina da Ricardo Jaffé com a Peru Correia Pelo relógio ali vai dar 8 horas agora, 19 graus, né? Vai dar 8 horas agora A gente combinou ali no Mercadão, era 7 e meia, combinamos 7 e meia no Mercadão Como vocês podem ver aqui, temos aqui um CT, um amarelinho, acho que vocês devem estar vendo Nos grupos aí o pessoal tem falado muito, né? Sobre legislação, etc Para monociclo, o monociclo não é nem considerado ciclo motor perante a legislação brasileira Prevê que ciclo motor tem que ter duas ou mais rodas Então, assim, neste caso, até hoje, isso não quer dizer que vai mudar, mas Até hoje eu nunca tive problema, né? Com CT, polícia Eles nem olham pra mim, ou quando olham, geralmente é admirados Então, pro monociclo tá mais tranquilo Agora pra galera aí das motinhos aí, né? Da City Coco Felizmente a coisa tá um pouquinho mais complicada Então, outra coisa que eu queria falar É bem diferente moto pra mono, assim, obviamente Mas principalmente a questão de conveniência O monociclo é bem mais conveniente Vamos parar aqui na frente da faixa Ah, vambora No more cars No more cars, motherfucker Pegaram aqui o corredorzinho Vamos ver se a gente não é morrer atropelado sem carro Aceleração máxima Infelizmente, já chegamos a 55 km por hora muito rápido E os carros ultrapassam a velocidade máxima permitida da pista Ó, eu tô a 50 km por hora até que deixar esses caras irem, meu Não dá, eu realmente não aguento esses escapamentos de moto Você vai ser muito chifrudo pra botar um escapamento barulhento desse cara Porque assim, você tá sentado em cima dele ouvindo toda essa merda Eu já não tô aguentando ficar do lado dessa porra Assim eu não consigo acompanhar Neste momento, acredito que estamos aqui por volta da metade do caminho Eu tô pegando alguns semáforos aqui Coisas que talvez o Alberto não encontrará em seu caminho Portanto, não sei se estou ganhando ou perdendo Temos o mapa do Google Maps pra acompanhar Mas tá bem difícil de pegar o celular no meu bolso E seria imprudente da minha parte Vamos passar um farol no amarelinho Olha que bosta E sobreviver pra contar a história Aqui é a Avenida Domingos de Moraes Avenida aqui de alto movimento aqui na cidade de São Paulo Pra vir aqui andar de monociclo Já tem que estar acostumado aqui Um pouquinho com a máquina Que não é da Ricardo José com a Vergueiro E estar bem protegido como eu estou Sempre estou Tem que ter um corredorzinho de ônibus Sempre esburacado O cara é muito chato, né? O cara é muito chato Não, o pior Sabe o que é pior? Ele acha que ele tá arrasando com essa moto Com esse escapamento barulhento Olha o radar aí, meu filho Cara, aí eu não vou me lembrar desse filho da p*** Que irritante Galera, o ponto é que eu ando mais rápido que os carros aqui, ó Corredorzinho de leve Colocar até a câmera aqui na frente Pra eu não bater ela no carro Ó, teve 60 furadas, o cara é meu trabalho O cara é a mala Cara, precisa ser muito chifrudo pra andar em cima disso Soltando esse barulho todo Diferente dos meus amigos motociclistas que tem placa São para parar no farol vermelho Eu posso ir, tranquilo Tá favorável Bom, meus amigos Seguimos ainda Na Ricardo Jaffé Tentando chegar no centro empresarial Itaú Lá no Jabaquara Olha lá, pessoal O farol abriu e os carros saindo, hein? Vamos olhar do poder do monociclo aqui, ó Tua cinquentinha, que é o limite da avenida Não consigo acompanhar a galera aqui quase que de igual pro igual Não que eu estou competindo com os carros Mas o ponto é Monociclos, patinetes, bicicletas elétricas Elas conseguem aí acompanhar bem o trânsito, vencer Às vezes tem motorista, taxista que te olha com uma cara do tipo Cara, aqui não é seu lugar Bicho, não é seu lugar se você estiver atrapalhando os outros Se estiver fazendo merda Se estiver a colocar a vida dos outros Eu sou em perigo Aqui eu estou correndo risco Tanto quanto um motociclista, né? Tanto quanto um ciclista também Na verdade eu estou com muito mais EPI do que todo mundo aqui Será que o Felipe está na minha frente? Corredor eu não gosto de pegar não, na verdade Faz tempo que eu não ando de moto, então é difícil Eu gosto de pegar os corredores da esquerda Não gosto de pegar os corredores da direita Porque a chance de dar merda aí vem maior Será que vai dar, galera? Ah, vai dar O Google ainda está falando que eu vou chegar daqui a 8 minutos Lá no centro empresarial Eu estou falando um monte de coisa aqui Eu espero muito que o microfone esteja gravando Com qualidade Senão eu vou ficar muito chateado De todo o meu áudio ter sido desperdiçado O que acontece com uma certa frequência Para quem grava vídeos Peguei alguns faróis Primeiro foi logo de cara Lá no Mercadão Errei um pouquinho o caminho ali no centro Mas nada muito grave Porque as duas são paralelas E estava sem trânsito Olha, eu estou bem próximo aqui Talvez... Talvez o jogo tenha virado Talvez eu chegue à frente aqui Do grande Alberto do Monociclice E aqui na Ricardo Jacen está um espetáculo, gente Está muito suco Sete minutos para saber Quem chega primeiro O mono ou a moto Quem será que é melhor? Uma roda ou duas rodas? Será que o senhor está sentado, galera? Ai, minhas costas Vamos lá, vamos lá Obviamente Para fazer isso cientificamente Você teria que fazer múltiplos trajetos Ter que olhar entre si Horários distintos Botar tudo no Excel gigante Tabular todos os dados Estamos aqui Seguindo aqui na Avenida Jabaquara Deixa eu passar para a direita Porque tem um cara querendo ultrapassar Uma Avenida de Grande Movimento de São Paulo Até que ela está com o asfalto aqui bem razoável Vamos ver se vai dar para passar aqui Opa, vai dar, hein? Mas nem pertinho dos carros A galera olha com medo E eles estão certos Porque no passado eu já cometi esta pequena queda aqui, batendo Tabular todos os dados Fazer o que os estatísticos adoram fazer, que é uma nuvem de clusters Tirar os resultados que estão fora da margem de erro Calcular de novo Calcular de novo e aí você teria um resultado Cida de equino e cientista Mas como tanto eu e o Felipe Trabalhamos em outras atividades Sem a menor condição de fazer isso Caralho O farol abriu os carros passando, causando Estou bem próximo agora Estou acho que é no máximo 5 minutos aqui E eu acredito que se eu não chegar à frente do Alberto É provável que a gente chegue quase junto Não acho que ele tinha condição de ir muito Mas sabe o que é isso Posso me surpreender Mas eu acho que nunca ninguém nesse país Ou no mundo Tentou fazer um desafio mono versus moto Já vi inúmeros de Uber versus monociclo Carro versus monociclo E o carro perdeu todas as vezes Assim, miseravelmente Agora, o mono Assim, eu tenho uma expectativa De que eu vou chegar primeiro Mas vou ficar bem surpreso Se o Felipe chegar antes Isso aqui era... Talvez vocês não viram aqui Mas Transelutes mexendo comigo Pro andar em uma única roda Às 50 por hora Numa avenida de alto movimento em São Paulo Eles acham que tem algo de errado comigo Mas o que pode ter de errado? Não tem nada de errado E mais surpreso ainda Se a gente chegar empatado É meio um contrasenso, né? Assim, entendeu? Em tese a moto chega aqui No marcador é 180 por hora Mas você não pode andar 180 por hora A menos que você queira pagar Tipo, um bilhão de reais de multa Esse é um caminho que eu conheço bem É o caminho do escritório Onde eu trabalhava Agora estou em home office Inclusive é bem legal isso Eu moro lá na zona norte de São Paulo E o prédio que eu trabalhava É aqui na zona sul Deixa eu passar o ônibus Então eu moro na zona norte E o prédio que eu trabalho é na zona sul Ou seja, extremo de São Paulo 20 quilômetros de distância Entre minha casa e o escritório E eu fazer esse percurso diariamente 20 quilômetros pra ir e 20 pra voltar Totalizando 40 quilômetros Você faz isso durante um mês E você pega muita experiência no monociclo Ou seja lá qual for o seu meio de transporte E eu fazer esse percurso em cerca de 40 minutos Que é o melhor tempo que o metrô faria Então, às vezes a galera fala Ah, o monociclo é só pra andar na ciclovia Ou o monociclo não compensa Como meio de transporte É coisa de rico Bicho, pra esse uso aqui Ele me atendia muito bem E o custo super justificava Além do conforto Diversão E o tempo, né De deslocamento Pessoal, estamos aqui na reta final Passar um farol vermelho aqui Acho que um ou dois minutos Estamos chegando Você também não pode ficar Furando o farol vermelho A torta de moto, né Opa Só virar aqui a direita Ah, já estou chegando na Bandeirantes Por um lado, acho que O caminho aqui foi beneficiado Por conta de Não está um tráfico muito grande Ontem foi feriado É 12 de outubro E talvez a cidade ainda Seja tranquila por causa disso Por alguma razão Ou não Nossa, o trânsito aqui está uma merda Está bem ruim Eu vou ter que pegar algum viaduto Para cruzar lá para o outro lado Do lado esquerdo Mas por outro lado Eu também não Não quis também ficar acelerando tanto Ficar abusando tanto Não vamos morrer Não vamos morrer Não morremos hoje E é isso, pessoal Chegamos aqui Vamos parar aqui no ponto final Nossa, está uma besta isso aqui Cadê? Deixa eu passar? Obrigado, hein? E vamos ver quem que é o vencedor Toma cuidado por aqui Que os caras que estão na direita Que ir para a esquerda Os caras que estão na esquerda Que ir para a direita E eu tenho que ir para a direita Estou no meio E quero ir para a direita E eu acho que eu venci, rapaz Olha, o limite aqui é 50 também Estou andando a 40 aqui Porque tem um carro na frente É, parece que este aqui que está atrás de mim É o centro empresarial do Itaú O Seik E este aqui é o ponto de encontro Que eu marquei com o nosso amigo Alberto Vamos aguardá-lo Pegar o acesso Para a alça que vai cruzar o viaduto lá na frente Para o lado esquerdo Tio Você está dando a seta para a direita E vindo para a esquerda É isso mesmo? Olha Rapaz Olha, continua Meu Deus Passei um cratero aqui Ah, puta Eu tenho que vir Tenho que vir para cá Nossa, quase que eu errei o caminho De novo Estou muito perdido, cara Porque eu confundo as duas Velho também, né Enxerga direito a tela do celular Beleza Para longe eu enxergo legal Agora de perto, cara Estou ficando cada vez pior Bom Pegando a alça aqui Para cruzar o viaduto lá por cima Vamos ver aqui no celular Agora sim Mais calma Quanto Deu certo Esse fim de semana choveu Para cac*** Achava que ia chover hoje Ainda bem que não choveu São Pedro deu uma trégua Se bem que é uma trégua Que não deveria correr, né Porque está tudo seco Bom, agora estamos muito perto Falta três minutos para chegar Felipão, cadê você Felipão? Eu vou chegar primeiro Felipão É, e o Alberto está muito próximo daqui Bem próximo Acho que ele vai chegar a qualquer instante Vou me preparar para recebê-lo Assim, eu sou dono de um canal de monociclo E estou guiando uma moto para ver se a moto chega primeiro com o monociclo Faz sentido isso, rapaz? Se não fizer, escreve aí no comentário Aliás, se você não gostou desse vídeo e quiser dar um sinal para baixo Um joinha para baixo Pode ficar à vontade, claro Mas, pô, escreve porque não gostou, né É muito chato o cara põe um joinha para baixo E não põe no comentário porque põe o joinha para baixo É meio chato isso Mas tudo bem, se você gostou deixa o joinha para cima também O compartilhamento aqui do mapa do WhatsApp Porque ele está muito próximo Apesar de eu ainda não estar ouvindo Virar aqui à direita Olha o centro empresarial aí Onde está Alberto? Onde está Alberto? E virar aqui Olha o Alberto aí E virar aqui Alberto! Ah! Fechou! Ah! Você é maldito! Como é você fez isso? Porra! Ah! Como é você chegou antes? Cara, que sensacional Muito bom Deixa, porra, essa merda aqui não dá nem para parar direito Pera aí Ah! Meu Deus do céu! Parabéns, hein Sensacional Muito bom Muito bom Nossa, cara Faz muito tempo que você é daqui? Teoricamente deu dois minutos de diferença Mas o monociclo ganhou, minha gente Ganhou Gente, vocês não vão acreditar Mas esse cara É muito louco Ele chegou de monociclo Antes que eu cheguei De moto F***, merda Foi dois minutos de diferença Dois minutos de diferença O Felipe Chegou antes aqui no centro Empresarial Itaú No Jabaquara Saindo diretamente Do mercado municipal O que você tem a dizer sobre isso? Pô, assim O terreno estava meio molhado A gente tinha que conquistar os três pontos Dar um passo à frente Então não ia agora na final É isso aí Mas agora falando sério Você esperava ganhar? Cara, eu estava meio otimista Que tinha uma chance de ganhar Porque é um caminho que eu conheço E que eu sabia conseguir andar Meio rápido, assim Mas como eu estava sem trânsito E como você conseguia pegar Acho que uma rota mais expressa Mais rápida Acho que eu poderia dar empate Esperava quase empate, né? Ganhei por dois minutos Mas você pegou essa rota por quê? É, a rota que eu pego Porque a rota que você pegou Pega 23 de maio E bandanantes Vai levar que a galera anda muito rápido E eu já peguei Não, na verdade eu peguei Ricardo Jostã inteiro Ah, super cool Ah, então beleza Aí é diferente Eu não conheço tanto A rota que eu peguei É a rota que eu estou acostumado Estava até falando no vídeo, né? Eu trabalho aqui Agora eu estou home-off Então é um caminho que eu já conheço Com esses cruzamentos E por mais que tenha muitos cruzamentos Quando não vem nenhum carro O monociclo pega E dá aquela furadinha no semáforo, né? Legal E eu acho que acabou dando certo E você foi assim Post-Sanos no tal Na velocidade o tempo inteiro Ou como é que foi? Eu fui rápido o tempo inteiro Mas minha velocidade é normal Eu não fui com adrenalina De tipo, puta, eu preciso ganhar Fui, tipo, normal Quando eu estivesse vindo trabalhar normalmente Ah, legal E aqui teve dias Que eu já andei mais rápido do que isso Sério? Com certeza Sensacional Eu fui curtindo, né? Narrando aqui Falando com a galera Então até me distraí às vezes Cara, então Nunca antes na história desse país Aliás, desse país não Do... Universo Do universo Do universo Do universo O monociclo ganhou De uma moto Então ficou mais uma vez provado Que uma roda É melhor do que duas E melhor do que quatro Pelo amor de Deus Menos é mais Quanto menos, melhor Legal E a bateria aí? Quanto chegou? Olha Consumiu só um pauzinho Então, gente Eu acho que o resultado Seria semelhante Para qualquer Qualquer monociclo empregado Eu acho que Se fosse de 16 polegadas Tinha que ser tipo 16x, né? Sim, é Que chega nessa velocidade Chega 50 por hora Eu acho que provavelmente Eu ia conseguir Dependendo do condutor Conhecendo um pouco o caminho Eu consegui também chegar Eu consegui também Eu tomei 73% de bateria Considerando que eu saí Da minha casa, né? Então andei 20km Total É isso aí Então, meus amigos É isso Foi mais um desafio Do monociclo Mais uma derrota Na minha carreira De acolhinha Perdi de novo Aqui na moto Impressionante Então, cara Assim, eu acho que Tá mais do que provado Que o monociclo É o melhor modal Que existe Para a cidade Beleza? Falou Adeu Música Música Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto